Charlie, Charlie, você está aqui? Charlie, Charlie, você está aqui? Charlie, Charlie, você está... F***, cara. Alô? Não está na rua, cara. Não está na rua, cara. Não está na rua, cara. Charlie, Charlie, você está aqui? Charlie. O que você está aqui? O que você está aqui? Oh, meu Deus! O que você está aqui? Oh, ok! Não está na rua! Ok, eu estou aqui! Charlie? Charlie, come! Você está aqui? Eu estou aqui!